Olá, eu sou Priscila Tardem, sou advogada e hoje eu venho trazer um questionamento para a gente conversar. Quando você deve escolher o regime de bens da separação total? E aí? A gente ouve sempre falar sobre as diferenças, as consequências sobre os regimes de bens disponíveis para a gente escolher, só que dificilmente a gente conversa sobre as situações em que um regime de bens é mais apropriado que o outro. Em primeiro lugar, eu preciso destacar que o melhor regime de bens é aquele que atende à vontade das duas partes. Então, isso aí é um contrato e com um contrato, duas pessoas têm que querer a mesma coisa. Porque se uma pessoa quiser um tipo de regime de bens e a outra pessoa quiser outro tipo de regime de bens, a gente tem um impasse e não vai ser possível impor a vontade de um sobre a vontade do outro. A exceção é o regime legal, que é aquele regime que é imposto pela lei quando não há uma escolha específica. No caso, o regime de comunhão parcial de bens. Então, se a gente tem um casal que já vive juntos e uma pessoa quer a separação total e a outra pessoa quer o regime de comunhão parcial de bens, enquanto eles não chegarem a um consenso, vai haver ali o regime de bens da comunhão parcial. Mas então, quais são as situações em que seria mais apropriado que a pessoa escolhesse o regime da separação total de bens? Olha, normalmente quando eu converso sobre isso com as pessoas, o que eu oriento é o seguinte, se você tem um casal que tem realidades financeiras muito distantes, vou dar um exemplo, o marido ganha 20 mil reais e a esposa ganha 2 mil reais. E naquela relação ali, há uma certa separação da questão patrimonial, é interessante que seja feita a escritura pública para registrar a escolha da separação total de bens, se for a vontade do casal, ou então se for uma situação de casamento, e tem que ser feito antes do casamento, o pacto antinupcial. Então, por exemplo, se esse casal que tem salários muito discrepantes, eles começarem a ter um relacionamento, e a pessoa que ganha 20 mil reais, começar a adquirir um patrimônio muito maior, e a outra que ganha 2 mil reais, não conquistar muito patrimônio, vai haver uma discrepância, certo? E no dia que houver um divórcio, uma separação, uma dissolução de união estável, se for o caso, é muito comum aquele que ganhou 20 mil reais por mês dizer, não, mas eu fiz tudo sozinho. Então, se você tem esse tipo de mentalidade, de que aquilo que você construiu com o seu patrimônio, com o seu dinheiro, é só seu, então, escolha o regime de separação total de bens, que vai ser muito mais honesto com a outra parte, que a outra parte vai saber que naquela relação ali vai ser tudo da pessoa que ganha mais, e que ela, que ganha menos, só vai ter direito ao que ela ganhar. Pelo menos, ninguém se sente enganado lá na frente. A gente vê muito esse discurso quando o relacionamento acaba, ah, mas fui eu que comprei. Porque na comunhão parcial de bens, que é o regime legal, pouco importa, porque o esforço comum, ele é presumido. Então, não importa se um ganhou 2 e o outro ganhou 20, significa que os dois ganharam 22. Então, isso é importante. Se a questão patrimonial for muito relevante para vocês, pensem na possibilidade de escolher a separação total de bens. E é muito interessante também esse tipo de relação patrimonial, quando você tem alguém que já tem um patrimônio muito vasto, já tem muitos bens antes do início do relacionamento. Então, nessa situação, aqueles bens que já eram da parte antes do casamento, vão continuar sendo daquela parte. Não vão comunicar com a nova esposa, o novo marido. A questão é que os frutos desses bens serão comunicados. Então, se eu tenho um imóvel, desde antes de me casar, que eu recebo dele 2 mil reais por mês de aluguel, o imóvel vai ser sempre meu, mas os 2 mil reais que eu vier a receber, e eu for colocando, por exemplo, na poupança, o dia que eu me separar, eu vou ter que dividir. Certo? Então, eu espero ter trazido agora alguns esclarecimentos sobre quando que você deve escolher o regime da separação total de bens. Ok? Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para receber as informações toda vez que eu postar. E, se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, de repente eu gravo um vídeo esclarecendo o seu questionamento. Ok? A gente se vê na próxima. Até mais!